Olá, como você sabe, o teletrabalho continua em razão do isolamento social. E assim começa agora mais um Minuto da Semana, que traz o resumo das ações do Judiciário durante a semana. Seguindo as orientações do Conselho Nacional de Justiça, o TJCS suspendeu até o dia 20 de maio os prazos dos processos físicos e eletrônicos. Acompanhe todos os prazos no calendário eletrônico, que fica na aba Consultas e Sistemas no portal do Tribunal. O TJCS está entre os 10 tribunais selecionados pelo Programa Justiça Presente do Conselho Nacional de Justiça para integrar o projeto Rede de Justiça Restaurativa. Desde 2017, o Fórum Clóis Bevilaco conta com o Núcleo de Justiça Restaurativa, que atende pessoas em conflito com a lei. Clique no link abaixo e confira. 7.452 demandas. Foi essa a quantidade de atendimentos feitos pelas Centrais de Atendimento Judicial do Ceará, nas comarcas de Fortaleza, Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha. O objetivo é manter a comunicação entre o tribunal e a população. Você tem alguma dúvida? O link abaixo informa como entrar em contato. De forma inesta, a 2ª Câmara de Direito Privado julgou em uma única sessão realizada por videoconferência 461 ações, com 12 sustentações orais. O recorde anterior foi da 2ª Câmara de Direito Público, que julgou 317 processos. Para tornar o processo eletrônico mais sério, o tribunal está implementando rede de fibra ótica nas unidades judiciárias do Estado. Ao todo, são 34 links na capital, 16 na região metropolitana e 186 no interior do Estado. Em menos de 60 dias, 5 juizados especiais, 4 de Fortaleza e 1 de Sobral, reduziram em 51% o número de processos conclusos para a sentença. A redução contou com o apoio do Núcleo de Produtividade Remota, criado pelo Tribunal de Justiça, para ampliar o atendimento à população. Mais informações você encontra no site do TJCE. No portal também estão os telefones e e-mails de todas as unidades judiciárias. Até a próxima!